Vamos para a terceira parte. Nessa terceira parte, Deus cria coisas vivas. Então Deus disse, produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã encerrando o terceiro dia. Cara, é muito interessante você perceber que, primeiro, Deus não fez as coisas assim com ansiedade. Tudo estava preparado, certo? Você tinha a terra separada da água. Essa água estava separada da atmosfera. E tudo isso banhado por luz. Sem esse ambiente certo, não haveria como as plantas se desenvolverem. Às vezes a gente tem pressa de ver a vida crescendo. Ou seja, de ver as pessoas e as coisas que a gente cuida dando frutos e prosperando e indo para a frente. Nosso trabalho ministerial, os nossos filhos, a nossa família, a nossa profissão. A gente quer que as coisas cresçam, sabe? Como essas plantinhas aqui. A gente quer que elas produzam frutos, cada um conforme a sua espécie, que tudo dê muito certo. E, cara, isso não é indesejável. Pelo contrário. Eu acho que esse desejo de ver as coisas prosperando é muito bom. Mas a gente não consegue seguir a lógica organizacional e criacional de Deus. A gente não vai separando coisas umas das outras até que a vida possa ver. A gente não aprende com o que o Gênesis ensina pra gente a respeito dessa lógica criacional. Pra que a vida surja, você precisa organizar as coisas. A gente falou bastante disso no vídeo passado. Mas algo interessante aqui. Logo depois de ter criado essas plantas, Deus criou animais. Então ele criou o recurso primeiro e depois os consumidores desse recurso. Porque todos os animais criados depois consumiam plantas. Isso é uma coisa que a gente vê em Gênesis. Que tanto os animais quanto os homens eram exclusivamente herbívoros. E isso também é um princípio de Deus a respeito de desenvolvimento, de crescimento. Ele dá o recurso primeiro e depois a necessidade. Você olha pra sua vida e talvez você não veja assim. Porque você fala, cara, quantas coisas me faltam, né? Davi tá falando que Deus dá os recursos. Mas eu não tenho todos os recursos que eu preciso pra fazer as coisas darem certo. Será? Será que você não tem os recursos? Ou será que você quer recursos diferentes dos que você tem? Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo que pega pra muita gente. Vamos dizer que você queira casar e ser feliz. E que você achou uma garota, ou no seu caso um garoto, não sei, você que tá assistindo. Você achou alguém que você quer ser feliz com essa pessoa pro resto da vida. Isso é muito difícil. É muito difícil achar alguém que vale o seu investimento emocional de uma vida inteira. Mas você achou, está com essa pessoa, a relação de você já está estabelecida, mas vocês não se casam. Sabe por quê? Porque você tá esperando ter um emprego melhor. Ou ela tá esperando ter um emprego melhor. Ou então vocês já são um casal. Tudo tá avançando, mas vocês não querem ter filhos. Vocês estão esperando pra que num momento de muito mais tranquilidade vocês venham ter filhos. Claro, eu não quero que vocês sejam irresponsáveis, nem em um momento, nem em outro, especialmente com as crianças. Mas, às vezes, nós temos os recursos pra tomar as atitudes da nossa vida, e nós estamos esperando ter mais recursos. Às vezes, Deus nos deu o que nós precisamos pra seguir em frente, mas a gente tá esperando ter mais. Mas, nós não confiamos nas sementes, nós confiamos nos frutos. No seu trabalho ministerial também pode ser assim. Talvez Deus tenha colocado um projeto, um plano no seu coração, uma ideia, e você ache, não, quando eu tiver todas as pessoas que eu preciso, aí as coisas vão pra frente. Ou então você tem tudo o que você precisa pra começar, mas tá segurando, porque tá esperando ter mais capital, ou mais, sabe, mais segurança, mais estabilidade. Por que você tá fazendo isso? Você tá aguardando ter frutos e não está confiando em sementes. Sabe como eu chego a essa conclusão? Quando você lê, mais pra frente um pouquinho, capítulo 2, versículo 4, ele diz o seguinte. Esse é o relato da criação dos céus e da terra. E aí Deus cria o homem e coloca o homem no jardim. Mas olha que legal, numa visão de recorte, havia plantas, certo? E Deus as havia criado e elas deram seus frutos. Mas como não havia o homem que as cultivasse, muito ainda não havia se desenvolvido. Talvez isso esteja acontecendo na sua vida. Deus tenha feito já todo o jardim pra você, mas como você não está cultivando, como você não está trabalhando nele, então as coisas ainda não estão frutificando porque exigem o seu trabalho. Deus fez todas as sementes, mas você não é o jardineiro dessas sementes. Você tá esperando que as coisas cresçam espontaneamente pra que você tenha um belo jardim em que você possa desfrutar a sua vida. Mas você não quer trabalhar em produzir esse jardim. Cara, nós somos assim. Nós somos muito assim. Nós temos expectativas na vida que ela se desenvolva sozinha. E ela não vai fazer isso. Porque o trabalho é parte da nossa natureza. Deus nos fez pra trabalhar na terra. Então Deus criou todas as sementes, Deus criou todas as capacidades e todas as plantas estavam ali. Mas muita coisa não se desenvolvia. Ou como diz aqui, nenhuma planta silvestre nem grãos haviam brotado da terra, pois o Senhor não tinha mandado chuva. Ok, Deus não tinha mandado chuva. Segundo, não havia quem a cultivasse. Então as sementes estão lá. E a chuva Deus reserva pra ele. E faz inclusive brotar água da terra pra que isso desenvolva. Mas sem aquele que cultiva, pouca coisa vai crescer. Não sei se eu tô conseguindo deixar isso claro. Não é que as plantas não existiam ou que as coisas não estivessem frutificando. Não, elas estavam. Mas como não havia cultivo, como não havia, sabe, o trabalho do homem, pouca coisa se desenvolvia. Não brotava porque Deus não tinha feito chover. E por que Deus não tinha feito chover? Porque não tinha quem cultivasse. Deus queria o homem cultivando a terra e cuidando da terra pra que tudo tivesse seu desenvolvimento conjunto, sabe? São visões de recorte consecutivos. Céus e terra, terra, plantas e depois o jardim. E nesse ponto, quando Deus tá falando especificamente do homem, Ele demonstra porque é que havia muitas coisas e todas elas tinham potencial pra crescer. Mas elas não estavam se desenvolvendo plenamente porque não havia quem cultivasse. Você tem todo o potencial ao seu redor e todos os recursos que você precisa estão em volta de você. Mas talvez por falta de atitude de cultivar, por falta de você entender... Olha os cachorrinhos lá. Entender a mentalidade de jardineiro que Deus quer que você tenha. As coisas não prosperam. E não tô falando de prosperidade financeira só aqui não. Eu tô falando de todo tipo de prosperidade. E dado as pessoas que costumam assistir e comentar no meu canal, prosperidade ministerial principalmente, tá? Por que que a sua vida de serviço ao Senhor não prospera? Porque você não está disposto a trabalhar naquilo que Ele já deu. Talvez você esteja olhando além. Talvez você esteja esperando algum momento mais propício. Mas as sementes estão todas aí, cara. Cultiva o solo, sabe? Faz crescer aquilo que Deus te deu. Todos os recursos, todos os potenciais estão já na sua mão. Então, peça ao Senhor sabedoria, porque Ele a todos dá sabedoria com abundância. Isso tá na epístola de Tiago. Então, obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que você esteja gostando dessa série sobre Gênesis e as origens, os fundamentos de um pensamento bíblico. Faz as coisas de YouTube aí, comenta e... Sei lá, favorita, dá gostei. Eu não sei exatamente o que você tem que fazer. Eu realmente não quero me preocupar com isso. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.